A polícia flagra uma dupla em uma motocicleta com uma placa alterada. A operação foi realizada por policiais do 2º Batalhão. A dupla estava armada, um deles é menor. A polícia suspeita que os dois iriam praticar um assalto. O repórter Rose Lima tem mais informações. Olha, uma movimentação grande na noite desta quarta-feira aqui na rua Belém, bem próximo aqui ao semáforo que faz o cruzamento com a Isaura Parente. Tudo isso porque a polícia militar acaba de pegar dois assaltantes. Inclusive, dá licença aqui amigão, só um minutinho. Eles estão aqui, os dois, estavam nessa motocicleta aqui. Agora o detalhe da motocicleta aqui, ó, é isso aqui. A placa aqui para todos os efeitos é 3831. Mas na realidade, ó, é um 9. Porque eles colocaram uma fita aqui que é exatamente para tentar enganar a polícia. Mas parece que a coisa não funcionou. Você está vendo aí os dois assaltantes no chão, detidos, devidamente algemados. Uma movimentação grande aqui da polícia militar. Vou conversar aqui com o sargento Eliabe. Inclusive, eles estavam armados, né? Mostra aqui já isso. Um 38 municiado aqui, ó, 38 municiado, que era exatamente a arma que eles usavam para abordar, no caso, as vítimas. Como foi que vocês chegaram até eles? Se eles cometeram algum assalto e vocês entraram em perseguição? Como é que foi, Eliabe? Bom, tio, a gente ficou fazendo o patrulhamento. Vinha chegando aqui próximo ao posto Exaurão, quando passou a motocicleta. Foi percebido ali, como você pode ver, o garupa está com um capuz, uma camisa com capuz. E isso foi o ponto inicial da abordagem. A gente tinha uma abordagem exatamente pela característica da roupa que ele usava. E, devido a isso, quando eles perceberam a presença da polícia, fizeram o deslocamento, nós precisamos fazer o acompanhamento até aqui a entrada da rua Belém, onde, após a abordagem, está aí o que nós encontramos, né? Essa arma com cinco munições aqui intactas. Quer dizer, ainda que tente negar, mas a placa adulterada, os dois cidadãos armados e devidamente encapuzados, não tem como negar qual era a pretensão deles, né? Positivo. Inclusive, já foi feita a consulta via esse hóspede e tem outras ocorrências de assalto envolvendo essa dupla e envolvendo essa moto, essa fã preta também. Da rua Belém, Rose Lima, para o Gazeta Alerta.